Amigos do canal Morente Global, eu quero registrar hoje um trabalho pioneiro e inédito que nós fizemos em Nova Andradina, estado de Mato Grosso do Sul, na expansão da rede de eletrificação rural. Todo financiamento pelo Fundo Constitucional para o Desenvolvimento do Centro-Oeste, o SCO, o qual financiava a longo prazo para pagar com uma excelente carência, com juros subsidiados. Tínhamos duas demandas, uma dos pequenos produtores rurais da Bacia Leiteira, dos bairros Umbaracá, Paineirinha, União e Frutal, que nós atendemos com uma linha 13.8 KV, as demandas eram menores. E depois a outra, que expandiu por mais de 200 quilômetros em Nova Andradina, a da 34.8 KV para atender as grandes propriedades rurais. Todo o trabalho somado foram mais de 300 quilômetros de rede elétrica, contribuindo sobremaneira para a base da sustentabilidade do desenvolvimento de Nova Andradina e região, já que a base da economia era o agronegócio. Fica aqui registrado esse trabalho pioneiro em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Quero homenagear nesse momento o meu amigo e parceiro e irmão Nelson Barreto, que foi, junto comigo, um dos coordenadores do processo. A nossa parceira, a empreiteira que realizava o trabalho, era Noroeste, localizada em Paranavaí, no Paraná. O trabalho era grandioso, envolvendo dezenas de outros parceiros e centenas de produtores rurais beneficiados. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.